Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês, esta aqui é uma Range Rover Vogue Prestige 2.2 Diesel, ano 2015, veículo de único dono, uma SUV Premium de extrema qualidade, um veículo tecnológico, pode oferecer um ótimo conforto, desempenho, comodidade, segurança e claro, este excelente design, a STS UV, dê uma olhada no acabamento dianteiro, você tem aqui faróis de LED, faróis de neblina, rodas de liga leve, dê uma olhada no design da roda do veículo, é aro 19, perfil do pneu 235 barra 55, dê uma olhada nos detalhes aqui do pneu do veículo, ele é na cor verde, uma cor bem bacana, ficou bem legal no carro, ele possui teto panorâmico, vamos aqui a parte interna, é um carro altamente tecnológico, aqui você tem um acabamento revestido em couro, e os comandos salvos de ajustes, você pode deixar salvo o seu ajuste e usá-lo quando quiser, vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores elétricos irrebatíveis, aqui você tem os blocadores de vidro, as travas elétricas aqui na parte mais superior, uma olhada no sistema de som do veículo, é original, um carro que traz um excelente sistema de entretenimento, bastante dinâmico. Os tapetes originais de fábrica, possui também soleira personalizada, ajuste elétrico do banco do motorista com ajuste de lombar, uma olhada no design do banco, um carro que traz bastante, além de expressar todos por atividade, ele não deixa de lado esse excelente conforto, e também não deixa de lado a segurança, um veículo que possui 12 airbags, é isso mesmo, 12 airbags, oferecendo uma excelente segurança aos cinco ocupantes do veículo, também conta com freios ABS, controles de freios em rampa, conexão via Bluetooth com celular, é possível atender as chamadas diretamente pelo volante, tem uma olhada aqui que você também tem comando por voz, na parte direita os controles do piloto automático, versão Prestige, ano 2015, veículo impecável, tem estado zero, bastante nova, vamos aqui a central multimídia, dá uma olhada aqui ó, só na lateral, o sistema de veículo, lógico que é a tração 4x4 também, também é direto, oferece uma imagem bem nítida para você, em questão de conforto, o carro tem ar-condicionado, digital, ar-quente, desembaçador, limpa de traseira, olha lá nos detalhes, controles de tração, freio de mão eletrônico, dá uma olhada no câmbio, o câmbio bastante intonente do carro, ele é o único, dá uma olhada com os detalhes, e aqui você tem as opções de condução, referente ao local, você tem para neve, no deserto, e etc. Um grano que é um motor 2.2 diesel, de 190 cavalos, um carro bastante potente, eu vou mostrar aqui da parte de trás, o teto panorâmico, dê uma olhada na amplitude, no design que lhe interessa, bastante legal, aqui você tem 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos, entrada Isofix, os bancos são bipartidos, irrebatíveis, você consegue ampliar seu interior no porta-malas, meus amigos, só relembrando que é um veículo de particular, caso você queira saber o preço deste carro, acesse vocedecarro.com, lá você tira todas as suas dúvidas com um de nossos consultores, e também consegue enviar uma proposta diretamente para o dono deste carro, e caso haja necessidade de troca ou financiamento, estamos aqui para te ajudar, vamos aqui ao porta-malas do carro agora, tem uma olhada, chave multifuncional, com a própria abertura do mesmo, note a amplitude que ele tem oferecido, tem um ótimo espaço interno no porta-malas, veículo com su-step, ferramentas todas em ordem de apoio com o carro, as comprasões da parte, vou cortar-malas também impecáveis de apoio com o carro, o carro está muito bom, meus amigos, você que está procurando, é um carro de extrema qualidade, tecnologia, desempenho, claro, segurança e conforto, já são fundamentais neste carro, ela é uma Land Rover Volk versão Prestige, 2.2 diesel, ano 2015, é o único dono, vai negociar ele diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, então acesse vocedecarro.com, ou entre em contato conosco, 3243-6665, é, meus amigos, esta é a Classe de Carros, negociando veículos, e fazendo amigos, relógio ali, Obrigado.